Fala meu povo do canal, vamos chegando aí com mais um vídeo para vocês Olha o Expresso Beiçudo amarrado aqui na beira da rodovia 8 horas 53 minutos, hoje quarta-feira 28 de setembro de 2022 Chegando aqui em Paissandu, meu povo É, estamos aqui em Paissandu Paissandu para as direitas, Maringá siga em frente Paissandu, Maringá, Mandaguari, Marialva É tudo coladinho uma com a outra aqui, né? Então vamos fazer as gravações aí para vocês Iniciando aqui em Paissandu Vamos terminar lá depois de... Agora não lembro o nome da última cidade lá, né? Marialva, eu acho Sarandi, né? Por aí É desse jeitão, é desse modelo aí Bora lá, meu povo Vou deixar um abraço aí para o meu amigo Girafales, né? Ele acabou de mandar mensagem para mim aqui Estou gravando e estou vendo aqui que aparecem os nomes, né? No zap Então Um abraço aí ao Girafales Deus abençoe Tamo junto Vamos que vamos Paissandu, perímetro urbano, 80 km por hora Pista É dupla Maringá Maringá está lá no frentão Daqui eu já estou vendo os prédios lá de Maringá, ó Só que daqui a 6 km a gente vai pegar sentido Campo Mourão Né? Para não passar por dentro da cidade de Maringá A gente vai passar por fora Vamos passar ali naquela avenida onde eu passei aquele dia à tarde Onde fica as garagens ali da Panorama, né? Acho que é Panorama É... HU Um abraço aí para todo o pessoal aí da Transportes HU de Maringá Aqui em Maringá o tempo está fechado, não está chovendo Mas está bom Pessoal, hoje é 28 de setembro Né? Última quarta-feira do mês de setembro Mês de setembro já está dizendo tchau para vocês Para nós Paissandu, via marginal, próxima saída E... Domingo, pessoal Infelizmente eu não vou poder votar Porque eu vou estar Fora do meu estado Fora da minha localidade Mas Para vocês aí que pode comparecer As urnas, pessoal Não deixe aí de De comparecer as urnas, tá? Para fazer Cumprir aí o dever de cidadão de vocês, pessoal Tá bom? Independente aí Do partido político de vocês Independente de quem vocês vão votar Não deixe de ir lá E... Votar no seu Candidato Preferido aí, tá? Tá bom, pessoal? Então Logo pela manhã Acorde, vá lá Vota no seu candidato Depois volta para o teu churrasco Para a tua cervejinha Mas vamos cumprir a nossa Obrigação aí de cidadão brasileiro Certinho Certinho, meu povo Não se esqueçam aí, tá? Dia 2, domingo Dia 2 de outubro É... Pessoal, teve um seguidor do canal aqui Ele falou para mim Fazer uma enquete Né? Ó, Maringá 4km Londrina 101 Campo Mourão 83km Então Teve um seguidor do canal Ele falou para mim fazer uma enquete É... Sobre as eleições Para saber Como que está É... A preferência do povão Aqui do meu canal Aí eu não sei Se eu faço Se eu não faço Tô meio indeciso ainda Certo, meu povo? Mas bora, bora Vamos lá Retorno para Parque Serialista e Aeroporto Próxima saída aqui A gente sai um pouquinho mais pra frente Entrou um mosquito aqui, gente Você tá doido O mosquito não pode ver um vidro aberto Que ele já vem pra dentro do caminhão E o pior que o danado Em vez de ficar voando lá Do lado do carona Ele quer voar aqui do lado da gente Ele fica atrapalhando aqui A gente aqui Por que ele não vai do lado do carona Que não tem ninguém? KM184 Da PR323 Pessoal Voltando aquele assunto lá da enquete Se eu for fazer Vai ser no outro canal Não vai ser nesse aqui não Tá bom? Vai ser em outro canal Vai ser lá no JC Certo, meu povo? Estamos chegando em Maringá Aqui nós vamos sair pra direita Sinal da pista dupla A 300 metros A 300 metros Sempre que eu venho pra Toledo, pessoal, eu passo por aqui, Maringá, nesse trecho aqui eu passo a noite. Hoje eu tô passando durante o dia. Nove horas, dois minutos, nove e dois. Nove horas, dois. Nove horas, dois. Nove horas, dois. E aí vamos ver se ele vai entrar no mesmo lado que eu, não, fechou para ele ele estava lá em Toledo também, ele carregou acho que para o mesmo lugar que eu, nordeste, só que ele veio por Campo Mourão eu não gosto de andar por Campo Mourão andei uma vez, eu acho muito longe aqui já é Maringá viu pessoal lá onde eu comecei a gravar é Paissandu, aqui é Maringá aqui é Maringá, aqui é Maringá e Maringá is Maringá aqui é ver aqui é um lugar é Vamos lá. 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 Vamos lá.